Bola rolando no Castelão. Aos 18 minutos André percebe Marcelo Silva adiantado e faz um belo gol. 1 a 0 Fortaleza. Ainda no primeiro tempo o segundo gol do Tricolor. Bola de pé em pé até o estreante Paulo Isidoro que toca 100 chances para Marcelo Silva. 2 a 0. O gol da vitória sai no segundo tempo. Erandir arrisca de longe e faz um golaço. Vale a pena ver de novo. Final Fortaleza 3, Ceará 0. O Fortaleza segue líder do retorno agora com 16 pontos. O Ceará está com 9 e é o quarto colocado, mas não vence a 4 jogos.